Hora de culinária aqui no Vida e Saúde, agora a gente vai aprender uma deliciosa abóbora recheada, eu ia falar abóbora ao forno, abóbora recheada aqui no Vida e Saúde, o cheiro está incrível, uma receita, ela é diferente essa receita, ela é misteriosa, porque ela tem abóbora toda escondida, mas um cheiro incrível, Filipe. Muito obrigado, a gente chama essa abóbora de abóbora cabochá, ela tem bastante fibra, ela é ótima, porque ela tem pouca caloria e é uma refeição completa também, se a gente colocar um pouquinho de proteína e alguns temperos a mais, a gente pode servir em casa durante o almoço. Mas só tem proteína aqui, olha só, tem esses dois itens de proteína, eu mudaria um ingrediente que você vai falar daqui a pouco, eu não vou falar, vai, segue, fala os ingredientes. Então vamos lá, dos ingredientes eu vou usar uma abóbora cabochá, partida em cima, o topo e retirada as sementes, eu vou fazer isso aqui agora com vocês. Eu vou usar também, olha lá, uma cebola inteirinha picadinha, vou usar um pouquinho de coentro, era o ingrediente X. Ai, 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 vou usar também aqui um pouquinho de leite de coco, não dá nem meia xícara. Vou usar alho, três dentes de alho. Vou usar pelo menos 200 gramas de carne vegetal moída. Aquela enlatada. Pode ser a de latinha, não tem problema, pode usar uma inteira. Você gosta de de alho super bom? Gosto, gosto sim, não tem problema, a gente pode usar. Ela é ótima. Vou usar o sal, é claro. Vou usar um pouco de azeitonas verdes, já cortadinhas. Vou usar o pimentão vermelho. Bem picadinho. E vou usar também, pessoal, o tomate, tomate sem pele. Delícia. E vou colocar um pouquinho de azeite, sim. Tem que colocar um pouquinho, não muito, mas tem que colocar um pouquinho de azeite. Tá. Tá bom? Então tá bom, Felipe, vai que eu tô com água na boca dessa receita. Vamos lá. Então pra essa receita a gente vai fazendo assim, gente, olha. Vou colocar direto na panela os tomates. Lá foi. Felipe, será que dá certo se eu não achasse a latinha, esses tomates pelados pra comprar, usar um tomate in natura? Dá sim, não tem problema. A gente vai cortar ele pequenininho e vai usar ele também. Lembrando-se sempre que, por que eu uso ele? Porque ele já também tem um pouco de molho. E ele já tá pré-cozido, né? É pré-cozido não, ele já tá cozido. Então ele é bem macio, ele não é ácido, esse tipo de tomate italiano. Ele é aquele mais compridinho, né? Então faz toda a diferença, viu, gente? Então aqui eu vou misturar todos os ingredientes, pessoal. Ai, que delícia. Menos a abóbora. Olha, já foi então a carne vegetal, o tomate, vou colocar a cebola, o alho. Você coloca sem fritar a cebola, nem alho, Felipe. Sem fritar, nada, nada de fritura. E ainda, gente, depois dessa panelinha, a gente vai lembrar que ela vai no forno, dentro já da nossa abóbora. Primeiro, então, eu vou mostrar todos os ingredientes. Menos, então, o leite de coco e o coentro. Ok? Sem azeite. Sem azeite, por enquanto. O azeite eu já coloco também. A gente já vai descobrir como é que vai. Vou deixar aqui, então, ferver um pouquinho. Você usa o temperar com salzinho já aí ou não, Felipe? Olha, tempero sim já com sal. A gente tem que tomar cuidado, porque a azeitona também já é bem salgadinha. Então, a gente vai colocando sal aos pouquinhos. Ponto, olha. E eu vou explicar já por quê. Porque quando a gente for abrir a nossa abóbora, dá uma olhadinha na nossa abóbora. Eu vou aqui cortar ela um pouquinho. Explica isso aí, Felipe. Pera aí, vamos mostrar aqui, ó. Felipe colocou a abóbora com a parte pra cima e agora o que você vai fazer? Explica, olha. Vou começar a furar pra criar um chapéuzinho em cima. Mas você não quer cortá-la reta, você quer cortar ela mais ou menos assim, vai fazer como um vulcão. Isso. E uma tampinha, como se fosse uma transversal, nunca reto. Talvez essa seja a parte mais difícil da receita, né, Felipe? Com certeza. E limpar ela também. Porque aí a gente já vai limpar juntos, olha. Essa abóbora já tá lavada a casca, né, Felipe? Lavada e esfregada, tá, pessoal? A gente não pode deixá-la sem lavar e não esfregar. Você sabe que na minha cozinha eu deixo uma escovinha, como se fosse uma escova de lavar roupa mesmo, só pra cozinha, só pra vegetais. Então o pepino, quando chega, já esfrego. Até cenoura, muitas vezes eu uso com casca mesmo o cenoura, só que eu esfrego bem ela com essa escovinha, Felipe. Tem que tá bem lavadinha, né? Sim, claro. Não tem jeito. E esfregar é bom, tem gente que fala assim, ah, não esfrega não. Mas olha, esfregar é bom sim, faça isso em casa, tire a parte que tá mais pesada com a escovinha, não tem problema. O pimentão vermelho também é meio bacana, porque muita gente passa mal com o pimentão, mas o pimentão vermelho não é tão difícil de digestão, né, Felipe? É. E deixa um colorido lindo pra comida. Além desse cheiro que ele tem de... E pimentão vermelho combina com abóbora, que combina com leite de coco, que combina com essa receita, gente. Olha que belezinha. Então olha lá, enquanto a peru mexe ali, eu peguei uma colher e vou retirar toda a caça que tem dentro da abóbora, pessoal. Olha, tudo, tudinho que tem lá dentro eu vou retirar. Olha que legal. Então tudo que tem lá dentro eu vou retirando, ó. Tem gente que aproveita essa parte, que lava as sementes, bem lavada e põe pra secar o sol e depois tosta. Muito bem, funciona e é ótimo. A semente de abóbora é ótimo. Agora, quem quer fazer uma receita diferente também, ou ter mais em casa, pode secar e plantar, que também dá, não tem problema. Ah, verdade. Pessoal, eu gosto de fazer o seguinte pra temperar a abóbora. A abóbora não vai temperar nenhum nela, então eu faço assim. Eu ponho um pouquinho de azeite, vou colocar uma tampa, gente, olha, uma tampa de azeite e um pouco de sal. Quer ver? Aqui está o sal. E um pouco de sal. O que eu vou fazer? Eu vou esfregar nas bordas e na lateral da abóbora o sal com azeite. Você não fez nenhum tipo de fissura aí dentro da abóbora, né, Filipe? Nada. Eu quero que ela fique fechada e cozinhe com o recheio. O recheio tem que ir liberando o sabor e o caldo dentro dela. E a abóbora, apesar de ser muito dura de ser cortada esse tipo de abóbora, ela é mole, relativamente mole. Ela não demora tanto no forno, né, Filipe? Não, ela vai uns 20 minutinhos, ela é bem rápida até. E olha só, então depois aqui, gente, a gente vai rechear. Vamos rechear? Já? Vou mostrar, olha como é que está bonito, está bem cheiroso esse creme por aqui, esse molho. Delícia! Perfeito. A gente vai recheando, olha. Pode desligar, Filipe? Pode desligar. A gente vai rechear e eu vou fazendo assim, olha. Uma. Recheando. Abóbora recheada aqui no Vida e Saúde hoje. Mais uma daquelas receitas fáceis de serem preparadas, mas muito saborosa. Muito bem. Você viu que eu não chego até a tampa? Eu deixo sempre um espacinho, porque nesse espacinho agora que vai vir o leite de coco. Olha só. Você não põe sal, não põe nada nesse leite de coco. Nada, porque ele tem que ir para aliviar o sabor do recheio. Então a gente coloca o leite de coco e para dar sabor para o resto da massa, a gente vai colocar o coentro. Coloca o coentro por cima. Gostei dessa receita, porque o coentro vai só por cima, não vai picado. Não vai misturado. Você vai pegar o sabor dele, mas não vai pegar as folhinhas todas. Não. Então depois, olha. Aqui está. Olha que beleza. Vou fechá-la. A gente consegue fechar e levar para cozinhar dessa maneira. Como é que eu vou cozinhar? Eu vou cozinhar assim, gente. Vou tirar as coisas daqui. Primeiramente, papel alumínio. A gente vai tirar o papel alumínio. E vai fazer assim. E vou cobrir. Muito bem. Você pôs bastante papel, hein, Filipe? Isso. Não quero que saia nada dela de caldo. Por quê? Depois que ela cozinhar por uns 30 minutos, 40 minutos, eu vou vir e vou retirar o papel alumínio. Tá. Então você põe agora assim na assadeira. Você não põe ela direto no forno. Não. Vou pôr ela assim na assadeira e daqui ela vai para o forno. Vai com o forno já quente, 220 graus. Pode estar bem quente e vai ficar lá por mais ou menos 20, 30 minutinhos. Depois disso, eu vou vir, vou retirar então o papel alumínio, vou rasgar ele e vou deixar que ela termine, criando então nela uma parte caramelizada. Tipo isso aqui assim, olha. Tá parecendo um churrasquinho de abóbora. Vou mostrar aqui em cima o Filipe colocou um enfeite para vocês. Mas ó, dá para mostrar aqui ó, que tá tostadinho. Isso significa que você abriu e deixou tostar, olha. Como grudou já aí a... É, ela carameliza porque a abóbora ela tem um açúcar natural, né? Tem. Então olha, encaixando ali, tô tentando encaixar. Aqui. Pronto. Tô ruim de quebra-cabeça, hein gente? Ó, então aí você vai tirar essa parte aqui, dá para comer também. Você vai me servir, Filipe, porque essa é uma receita difícil. Então vamos lá, olha só. Vou tirar então aqui um pedacinho. Para você de casa, olha só. E pode comer até com a casca, porque tá lavadinho, tá higienizado. Olha aqui, abóbora com recheio, agora eu quero. Ah, você colocou umas cebolas nessa aqui também, olha. Coloquei por cima para a cebola murchar e não ter 100% do gosto do... O que é com casca ou sem casca? Com casca. Com casca. A casca é rica em ferro. Ainda vai. Aqui vai um pedacinho, né? Aprende a gente tirar um pouquinho mais do recheio. O cheiro está incendiando o nosso estúdio. Está me deixando com água na boca. Tchan, tchararã. Vamos comer? Vamos experimentar essa delícia? Adoro cebola desse jeito. Tchan, 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 tchan. Lá vai. Uma cebola. Demais. Muito obrigado. Imagina. Muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Muito obrigado. Para quem quer fazer o regime, está aí um bom prato, não é? Verdade. A gente gravou aqui uma vez que a abóbora é rica em vitamina A e a vitamina A sacia. Então, você não vai comer muito. Mas olha que delícia, gente. Desse jeito eu vou querer comer muito sim. Está muito boa. Imagina. Muito obrigado. Esse foi um desafio? Esse foi um desafio. O pessoal pediu lá no Instagram, pediu para a gente que a gente fizesse uma abóbora recheada, mas não essa. Então, eu trouxe uma abóbora um pouquinho diferente, um pouquinho diferente da receita do que pediram. Mas está aí mais uma oportunidade, mais uma receita para você fazer em casa. Mandou muito bem. Imagina. Muito obrigado. Gente, isso aqui é Vida e Saúde. Espero que a gente vá, que você consiga colocar isso em prática aí na sua vida. Experimenta. Dá uma chance para a gente, dá uma chance para a sua vida, dá uma chance para a sua saúde. E a gente se espera logo mais no próximo Vida e Saúde. Tchauzinho. E a gente se espera logo mais no próximo Vida e Saúde. E aí E aí